Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast aqui da Compass Wall e hoje vamos falar da eficiência dos processos nas equipes quando analisamos o modelo de Tukman. Meu nome é MacGyver Duarte, sou especialista agile aqui na Compass Wall e temos mais dois colegas aqui, podem se apresentar. Oi pessoal, meu nome é Lídia, eu tô aqui na Compass Wall como agilista master, é agile master e é um prazer estar aqui no podcast. Fala pessoal, tudo bom? Júlio Baquion falando, sou agile master aqui da Compass Wall e bora bater esse papo, vamos conversar mais sobre os modelos de Tukman. Bom pessoal, para vocês entenderem um pouco melhor, quem não conhece o modelo de Tukman, é um modelo natural que toda a equipe vai passar em toda a sua vida, desde o começo até o final do seu tempo de equipe. A gente passa por quatro etapas naturais, que são a etapa de Forming, de Storming, de Norming e de Performing. Existe uma quinta que se chama Adjourning, só que é quando a equipe já está terminando o seu legado, a sua participação ali naquele projeto ou demais iniciativa. Na etapa de Forming, para entender aqui, a gente tem o comportamento de uma equipe em formação, ou seja, está todo mundo ainda muito focado em si mesmo, em busca dos seus próprios interesses e ainda não tem aquele senso de equipe, aquele senso de entrega de valor do todo, mas sim muito focado em suas próprias tarefas. Então, a gente ainda tem muitas coisas a ser desenvolvidas, muitas políticas ainda a serem definidas. Então, é uma etapa bem inicial mesmo. Depois a gente entra numa etapa delicada de cada equipe, que é a etapa de Storming, onde a gente vai ter um confronto de personalidades na equipe, a gente vai ter uma fase bem complexa, onde a gente vai estar ali mexendo em alguns pontos que podem ser dores para alguns participantes da equipe. Então, isso é muito importante essa decisão assertiva nesse momento, porque ali naturalmente a equipe está um pouco vulnerável para alguns processos. Temos também o Norming, que é onde a equipe se consolida, aí já está um pouco mais adaptada ao novo cenário, já está um pouco mais consolidada como equipe, começa a ter políticas bem definidas, estão entregando valor em conjunto. E é o performance, que é o ápice ali, onde a gente está numa, na sua plenitude, a equipe entregando ao máximo e estando muito bem consolidada entre eles. Então, seria o nosso, sempre o nosso objetivo objetivo buscar a alta performance aí dessa equipe, né? Eu queria comentar um pouco que toda decisão que tá na mão ali de Agile Masters, Scrum Masters, Agile Coach, é muito ligada ao processo. Porém, a gente, estamos trabalhando em equipes com pessoas e muitas vezes uma equipe nova, uma equipe de informação ou uma equipe passando por um momento complicado. Isso precisa ser levado em conta na hora de tomar alguma decisão de processo. Tem coisas do processo que, se a gente aplica no momento errado, pode ser, pode gerar um dano na equipe, talvez por a equipe não estar madura o suficiente para completar esse novo processo. Pode ser que precisa demorar um pouquinho mais para que tenha uma alta performance dessa equipe. Então, levar isso em consideração faz toda a diferença. A gente, naturalmente, passa por essas etapas do Tukman, mas se a gente souber trabalhar com a equipe tentando extrair a melhor eficiência dessa equipe, levando em consideração o momento que está vivendo, a gente vai ser mais assertivo. Não podemos ali ser apegado a uma metodologia específica, a um framework, a algo seja de gestão tradicional ou ágil, mas sim o contexto que estamos trabalhando com as pessoas no momento que estão passando para daí a gente entender qual é o remédio para esse processo, levando em consideração que a equipe ainda não está bem consolidada ou já está ou está em processo. Então, talvez algum processo novo pode gerar um conflito e esse conflito pode gerar um problema maior do que uma solução para aquela equipe. Talvez a inteligência artificial hoje tem sido algo muito importante, com certeza, para uma equipe para trazer processos automatizados para essa equipe um pouco antes do que seria de uma maneira manual, vamos dizer assim. Então, a inteligência artificial vem nos ajudando a melhorar essa performance, mesmo com uma equipe ainda em construção, porém, continuamos falando de profissionais que estão ali evoluindo a sua maturidade e qualquer decisão relacionada a processos precisa levar isso por uma questão de de dados, né? Não dados metrificados matematicamente, mas sim métricas de atmosfera entender onde a gente está onde a gente quer chegar e aí sim aplicando métodos e ferramentas no momento que a gente está mais mais adequado daquela equipe Bom, queria entender um pouco do contexto aqui dos colegas, eu queria chamar a Lidia aí para comentar um pouco do que ela tem visto aí nas etapas do TUCMA dentro de suas equipes É, Magai, é importante salientar, né? Quando a gente fala do TUCMA, a gente está falando ali das fases de maturidade do time, né? Então, todos gostaríamos que o time estivesse numa fase de maturidade ideal ali para ter uma alta performance, né? e uma eficiência e aí a gente vê o poder, né? que tem quando a gente está falando sobre cooperação e o TUCMA traz muito isso, né? Nas suas fases de maturidade esse poder quando o time tem uma maturidade alta ali de cooperação, né? Júlio, tu tem alguma ideia ali sobre algumas etapas que podem ser cruciais para essa maturidade? Dentro desse contexto até é importante a gente avaliar, né? A evolução sistemática do time a gente entende que existem práticas, sim que a gente pode trazer para dentro do time mas existem momentos ideais para que a gente possa trazer alguma mecânica alguma evolução dentro da fase de formação, por exemplo é sempre legal a gente abordar práticas como Team Discovery, Team Build práticas que a gente pode trazer um conhecimento das pessoas para que elas entendam um pouco o contexto isso já vai evoluindo para uma segunda etapa que a gente começa a ter aqueles conflitos e se você tem essa etapa inicial que você usa uma prática por exemplo de Team Build você começa a amenizar você traz um senso de empatia muito grande e essas tempestades, né? esses conflitos dessa segunda etapa elas são mais amenizadas após isso trabalhar algumas políticas como o Mack já comentou anteriormente para que nós comecemos a entender como jogar o jogo de verdade como equipe e depois que essas fases são transpostas e principalmente a gente começa a trazer algumas práticas buscando uma evolução contínua e sistemática do time a gente consegue chegar numa fase de desempenho de performance muito grande mas e aí Mack? qual é a sua receita do bolo? não, receita do bolo e bala de prata a gente sabe que não existe principalmente porque a gente precisa analisar muitos contextos existem existem equipes que a gente está chegando ali e ela está já andando há muito tempo juntos e a gente está chegando então tem que ter esse cuidado assim como também equipes que estão começando do zero né? mas existem várias maneiras da gente se localizar em que momento que essa equipe está uma delas é o assessment um assessment que pode ser uma roda ágil que pode ser lá analisando o modelo do KMM do Kanban que pode ser também um assessment customizado por nós mesmos como profissionais formalizar algo mais customizado para a equipe então vai ter uma assertividade maior porque a gente está colocando pontos ali que são mais relevantes e a gente tem como medir essa atmosfera ali é onde a gente vai passar esse assessment no início para a equipe logo quando quando está se formando ou está ou recém chegado na equipe então conseguimos entender ali baseado nessa coleta de dados se estamos em storming se estamos em norming se estamos em forming ou se já chegamos num time performático ali que já está um pouco consolidado há muito tempo junto e muitas melhorias realizadas né? então eu acho que é totalmente válido essa coleta inclusive coletar com espaços de tempo bem definidos né? a cada seis meses a cada três meses a gente repassar isso e entender onde é que a gente está agora? já saímos do do storming? não ainda estamos patinando por algumas alterações na equipe ou não? porque às vezes uma troca de profissional gera um certo não atraso mas gera um certo desconforto ali na equipe e às vezes evita de que a gente avance como equipe um pouco mais para uma próxima etapa Lídia já teve alguma experiência de troca de profissionais na sua equipe e que acabou gerando algum algum passo atrás ali no que vinha entregando a equipe? já sim a cada troca né? o time precisa se reorganizar eu queria falar antes de falar sobre a troca sobre o início né? muita gente não tem a oportunidade de iniciar um projeto do zero né? e é tão importante quanto o meio e o fim né? essa fase do início do conhecimento de saber o que cada um gosta de como cada um trabalha desenvolver ali os processos né? do time do projeto enfim e esse início é muito importante para acelerar ou desacelerar a maturidade do time então no projeto que eu estou hoje a gente abrangeu bastante essa questão do início de formar um time de conhecer cada um e de entender né? os gostos de cada um e desenvolver isso né? desenvolver o que cada um gostaria tanto dentro do projeto como na vida pessoal e aí sim quando a gente teve trocas né? de profissionais dentro do projeto acabou que era um profissional novo então a o time voltava para o form né? para poder entender de novo o o contexto todo de que é aquele profissional que está inserido no time não necessariamente era a mesma velocidade né? que do início para atingir uma outra maturidade geralmente a velocidade é menor mas sim teve esse esse essa volta para contextualizar e adequar esse profissional novo dentro do time em relação a isso que tu comentou exatamente essa importância também da questão da medição ali do assessment porque às vezes a gente pensa não já estamos performando já estamos pelo menos enorme mas aí ocorre uma alterações ali na equipe então é importante medir novamente como é que está isso entender esse gráfico de de performance ali de conhecimento de cultura de entregas continua subindo se está estabilizou se está baixando justamente porque o foco no final do dia como a gente costuma falar é ser um time mais eficiente é ser um time com maior entrega entregando mais valor com mais qualidade esse é o foco então entender como está essas pessoas que estão nesse projeto como está as políticas como está esse essa essa interação entre eles é como é muito importante os processos são muito importante mas as pessoas também estão ali como protagonista disso até é interessante falarmos um pouco disso Mac e Lídia que olha como é importante a gente trazer o quesito de propósito do time para essa conversa né qual o propósito do time como ele está atrelado ao propósito do meu produto ou projeto quais são as expectativas que temos então não só uma questão de aquilo que é esperado do time mas em relação ao negócio em relação ao mercado fazer um processo de engajamento que mostre quais são os objetivos que tendem ao nosso trabalho quais são as expectativas até irreais que já foram lançadas em cima de nós e como nós devemos trabalhar nisso porque é até importante a gente conversar desse ponto de que a pessoa responsável por um time um gestor seja agilista seja coordenador enfim tem que ter muito claro que por si só ele pode trazer todas essas medições ferramentas mas ele não vai gerar resultado se o time não estiver engajado com ele e um time engajado é um time que sabe o seu propósito então é legal que nessa parte da formação a gente começa a ver um pouco do propósito mas se bem feito é muito rápido chegar nessa fase de desempenho vocês concordam? Eu concordo sim e é muito legal quando o time entende qual é o motivo por que ele está fazendo o que está fazendo e qual é o resultado final daquela construção, desenvolvimento enfim, da tecnologia gerada pelo time então é muito bom quando o time já sabe o seu propósito e está focado nisso sprint a sprint a conseguir atingir esse propósito isso é extremamente fundamental essa visão do todo que a gente fala aqui a visão sistêmica e tudo trazer isso para a equipe acho que isso ajuda na maturidade da equipe a médio prazo e eu vejo que essas políticas essa conversa essa identidade da equipe com o propósito daquela equipe no início vai ditar muito o ritmo dela ao longo do tempo se você sabe no início o real valor que você está agregando ali você está mais motivado você está mais focado vai ser mais eficiente o seu trabalho ao longo do processo porque está muito claro que esse valor ali foi bem setado no início a formação dessa equipe foi bem feita e vai acelerar esses processos de tucmas natural a gente não vai eliminá-los porque como a gente bem falou não só uma equipe de desenvolvimento de software mas por exemplo um time de futebol tem essa época de formação ali da equipe e aí vai melhorando vai tendo alguns conflitos e vai se ajustando até virar uma equipe multicampeã performática e é isso que a gente busca nos desenvolvimentos de software aqui na Compass UOL que é a entrega de valor mais eficiente com mais qualidade e isso está muito relacionado a esse propósito bem claro para a equipe existem ferramentas aí métodos podemos citar aqui fit for propose e KMM tem ações também ali do PSU ali que é uma certificação do Scrum tem várias ferramentas mas que a gente entende que servem de ferramentas de valor para essas equipes e não a equipe serve a essas métodos e ferramentas porque no final do dia o valor está na entrega da equipe então não por um método específico mas sim por algo performático algo eficiente é até bacana mencionar isso que todas essas ferramentas até que eu comentei no início o propósito delas tem que estar muito alinhado ao jogo se a gente pega um pouco dessa analogia futebolística não adianta nada eu colocar um time para jogar ali no 4-3-3 com três atacantes eu não tenho três atacantes para fazer essa função se eu tenho mais uma equipe voltada ali para o meio de campo um controle de meio de campo da mesma forma vai ser o time de desenvolvimento então focar as ferramentas como uma tática de engajar o time vai ser o mais importante do que ferramenta por ferramenta eu olho principalmente a pessoa que trabalha com agilidade ou um coordenador enfim como a pessoa que vai ter dentro da agilidade aquele como a gente costuma brincar aquele cinto de utilidades do Batman vai tirar ferramentas ali para contextos específicos que vão ajudar muito para o time mas não só ferramenta eu acho que expandir mais até entender os contextos é que vai gerar realmente o resultado final e de fato aí eu bato de novo nessa tecla se tiver a propósito você vai saber o que fazer da melhor forma possível concorda Lídia? concordo sim no final das contas a gente quer um time autogerenciável com alta performance trazendo ali eficiência para o projeto trazendo entregas de valor mas a gente precisa também olhar para as pessoas olhar ali o quão maduro está para chegar nesse nível e ali auxiliando esse caminho como você disse com esse cinto com várias ferramentas não específicas porque não é uma receita de bolo cada momento você pode utilizar uma ou outra ferramenta mas no final é esse o propósito trazer ali a eficiência com certeza eu vejo muito a nossa atuação aqui como agilistas como gerente de projeto como guardiões do valor a gente está aqui em busca de manter a sequência de valor e seja com uma ferramenta seja com outra por exemplo hoje a gente está adaptando ao nosso cinto do Batman como fala o Júlio ferramentas de inteligência artificial que tem sido também componentes fundamentais para melhorar essa eficiência então temos conhecimentos de processo temos várias ferramentas e sabendo utilizar isso entendendo as etapas que a equipe está participando vivendo naquele momento a gente vai conseguir ser muito mais eficiente bom pessoal espero que a gente tenha agregado de alguma forma conhecimentos para vocês muito obrigado pela 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 por ficar com a gente até aqui o final né obrigado pela oportunidade meus colegas quiserem fechar aí a gente é isso que a gente tem de conteúdo hoje muito obrigado pessoal e até mais valeu pessoal até mais valeu fechou abraço e aí